Volta a falar dos arrombamentos. Arrombamentos, gente, há estabelecimentos comerciais na parte baixa de Maceió. A polícia militar informou que a segurança vai ser reforçada na região a partir de hoje, sexta-feira. Vamos ver essa notícia importante na reportagem do Ivan Lemos. O crime em bando que em 30 segundos causa prejuízo numa agência de turismo na Ponta Verde. O criminoso que finge dormir na porta da loja e depois se junta a outros bandidos para furtar. Crime que faz o proprietário entregar o ponto. Nos últimos dias você tem acompanhado aqui no Cidade Aélios casos constantes de arrombamentos a estabelecimentos comerciais nos bairros da parte baixa de Maceió. Os empresários reclamam da falta de policiamento. Fazendo uma obra de duas clínicas ali nas imediações também do João Davino, nós já passamos por quatro arrombamentos lá recentemente. Dois em dezembro, um outro em janeiro ali, no início do mês de janeiro. E o último agora recentemente, tem mais ou menos aí uns 15 dias que a gente sofreu esse arrombamento. Inclusive em dezembro a gente tinha colocado um vigilante lá, entraram cinco bandidos lá, inclusive chegaram a agredir. Esse vigilante que a gente tinha lá, que foi uma situação muito complicada para a gente. Nesse último roubo que a gente sofreu recentemente não houve nenhuma agressão, mas levaram quase quatro mil reais em equipamentos do pessoal da obra. E torna muito difícil, todo o comércio ali da região está sendo afetado por isso. A gente sabe de outros pontos comerciais que sofreram arrombamento recentemente. E a gente vem pedindo as autoridades para reforçar o policiamento ali na região. Inclusive cheguei a fazer BO em todas as circunstâncias. Depois dessa sequência de crimes, arrombamentos e estabelecimentos comerciais na parte baixa de Maceió, a polícia militar afirmou hoje à nossa equipe que vai reforçar o patrulhamento nesses bairros, onde os furtos e arrombamentos estão acontecendo. A PM antecipou a mancha criminal para tentar identificar os pontos mais sensíveis em que esses crimes estão acontecendo. Ponta Verde, Jatiuca, Pajuxara e Mangabeiras. Esse ciclo desses quatro bairros, a gente vai intensificar esse policiamento. E vamos começar a partir de hoje, destacando nesse horário mais crítico que despontou na nossa estatística, que é na parte noturna ao amanhecer. Durante o dia, não existe, na verdade, esse tipo de ação chama-se naquele ponto cego que a gente não consegue visualizar. Então, na parte da madrugada, fluxo de pessoas menor, situação mais favorável a esses aproveitadores. Mas estamos migrando também uma parte extra para atender essa demanda a fim de coibir esses atos criminosos. A mancha criminal nos informa com precisão como desempregar o nosso movimento operacional, nossas ações operacionais. Nosso plano de ação é para atender exatamente essa atitude. Houve uma mudança e o tipo do modo de operando modificou. Agora é quanto patrimônio. Então, quanto patrimônio, geralmente eles cometem esse tipo de infração no momento em que tem menos fluxo de pessoas. E vamos agir para a parte noturna, até o amanhecer, para intensificar esse tipo de policiamento a fim de coibir essas ações. Ontem você viu aqui no Cidade que a Polícia Civil levou dois suspeitos de furtos para a delegacia. Um aparece nessas imagens transportando material levado de um estande de vendas de um prédio em construção na Ponta Verde. O outro furtando produtos de uma farmácia no mesmo bairro. Os dois foram liberados porque não havia mais flagrante, mas a Polícia Civil pediu a prisão deles à Justiça. Hoje, o comandante do 1º Batalhão admitiu que o efetivo de policiais nas ruas é baixo, mas que PMs em formação vão ajudar no combate à criminalidade nos bairros mapeados. O policiamento sempre tem necessidade de crescer, de aumentar. Diante desse cenário, o nosso comando geral já está concluindo a formação dos alunos e vai fazer a distribuição desse efetivo a mais para que a gente possa aumentar a nossa ostensividade. Nos finais de semana, exemplo de hoje, ele libera toda a parte de corpo de alunos para que reforça o nosso policiamento e a gente intensifique cada vez mais a nossa parte operacional. Vamos iniciar com o que nós temos hoje, com a porte, inclusive, desses alunos para executar o policiamento. Serão muito bem-vindos, né? A população agradece pelo reforço. E, aliás, se você parar qualquer pessoa hoje na rua e perguntar o que ela gostaria que o governo investisse, com certeza as pessoas vão dizer saúde e segurança. Segurança está, assim, no topo do ranking porque a gente tem essa sensação de medo, né? Quando anda em alguns lugares. Então, que bom sabermos que novos policiais estarão nas ruas para reforçar esse efetivo que já trabalha bastante, mas que sozinho a quantidade atual não dá conta. Não dá conta de fazer essa ronda, essa vigilância para afugentar, para afastar esses bandidos de oportunidade, de ocasião. E, olha, sobre aquela onda de assalto também lá na Gruta de Lourdes, que mostramos na reportagem agora há pouco, A Polícia Militar de Abagos respondeu ao nosso contato, informando que segue atenta e sensível às demandas nas diversas áreas que compõem o Comando de Policiamento da Região Metropolitana de Maceió. A PM também informou que o policiamento na Gruta de Lourdes será reforçado nos próximos dias. A corporação lembra que dispõe do número 190 para atendimento direto e acionamento de guarnição e que ainda há o Disque Denúncia, ligando gratuitamente e de forma anônima para o número 181. É possível informar sobre crimes já ocorridos ou também sobre o paradeiro de infratores. Perfeito. Obrigada, Polícia, pela resposta que a população precisa de direcionamento e de confiança cada vez mais no trabalho de vocês. Muito obrigada.